Boa noite, boa noite, obrigado meu Deus por essa semana Hoje é sexta-feira, sexta-feira, 30 de maio de 2014 Pra casa, mais ou menos 7 horas da noite agora Tentei sair um pouquinho mais cedo, tô saindo cedo, né? 7 horas tá bom Mas eu queria ser um pouquinho mais cedo, eu queria dar uma passadinha lá no tiozão Mas em 7 horas já fechou a loja, né? Já tão de boa lá, não vou lá atrapalhando, né? E... e eu tenho que ir cedo, que eu tenho que dormir cedo, que meu pai vai chegar cedo Eu vou buscar meu papai lá em Guarulhos hoje É, buscar o papaizinho, graças a Deus, papai tá voltando Só foi dois dias só Mas falei com ele e com minha mãe hoje Foi só dois dias, mas eles aproveitaram Obrigado tio Marjônio, né? Graças ao meu tio Marjônio Incentivou É, é isso aí É, amarelo, 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 então amarelo Atenção e parou, né, vermelho Vinte mil e quatrocentos quilômetros Ei, danada Ficou muito tempo parado Agora a bichinha tá andando E se eu soubesse eu tava andando de moto faz muito tempo Sempre tive moto Mas não andava diariamente igual eu ando hoje em dia Era só quando precisava Né Agora eu preciso dela diariamente, todo dia A bichinha Sete e um Sete e um da noite E aí Ei, asfalto gostoso que tá agora, hein Novinho, novinho Só falta sinalizar, né, tem que pintar logo isso aqui E é o perigo total isso aqui pra nós Sessenta, sessenta Olha o danado aí Tchau, sessenta Ei, friaco em São Paulo Agora só vai esse frio aí até Até depois de agosto, né Só depois de agosto que acaba... Opa, ó o buraqueiro agora Só vai melhorar assim o tempo assim Frio essas coisas só depois de agosto Normalmente é, né Vamos ver aí Amarelão, amarelão, não dá Aqui não dá O próximo não dá Isso aqui dá Isso aqui a gente para Agora amarelou, amarelou ali na frente Não dava E a gente passou, tava amarelo ainda Mas esse aqui Deu pra parar Deu uma machucada no dedo aqui, mano Parece que eu passei a faca Eu esqueci onde eu machuquei o dedo Como é que pode isso, mano? Como é que pode isso? Eu esqueci É brincadeira? Ai, meu Deus Será que eu tô esquecido? Deve apertar o freio, tá doendo Eu aperto com ele, né Passei um negócio com álcool Mas não foi hoje, meu Foi antes e ontem Tô tentando lembrar o que foi Não que eu sou a pelinha Só que machucou, né Porque saiu a pele e machucou Tipo, a carne ficou a amostra, né É no coi, Simão? É doido 17 graus Ih, vai melar tudo Deixa eu dar uma descançazinha Se não, mela tudo É, vale Foi antes perme Sexta-feira Sexta-feira Deixa eu pegar um pedacinho aqui também Viu Aqui tá bom Aqui já começa com a repípedo E tem iradar, iradar, iradar E aí 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 É muito caro, né? Não. Quanto que deu? 560. 560 e pouco. Só desse ano, licenciamento, IPVA, seguro e essa multa. E a taxa de, eu mandei entregar em casa, 11 reais pra entregar em casa. Aí deu 560, menos 80, 480, menos os 11 da postagem, dá mais 450 reais, né? É, não. 560, 480, 470 reais de imposto. Brincadeira. Uma moto é 20% do valor da moto, dá uns 15 a 20%. É muito, né, meu? É muito! Mas tá bom. Graças a Deus eu paguei. Minha motinha tá em dia. Posso andar sossegado, tranquilo, né? Obrigado, meu Deus! Eu acho assim ruim porque tem muita gente que financia uma motinha aí, uma motinha aí, pagando em várias vezes. Que é pra quê? Pra trabalhar, pra condução, pra trabalhar. E não ganha tudo isso, né, meu? E por isso que atrasa a parcela, atrasa documento, porque não ganha bem, né? Que nem tem motoboy, se o cara não ralar mesmo, o cara não... Pai em dois trampos, o cara não consegue ter as coisas, não consegue pagar as contas, manter a moto, não é verdade? Que fuscão lindo, hein, ó! Vai, vermelhão! Ah! Não é verdade? Fala assim, quem é motoboy aí, se não tem que ralar o dia inteiro e a noite, de maioria trampo, que nem pizzaria, né? Tava de manhã em um, dois trampos, e a noite em outro lugar, tanto, senão não consegue as coisas, não consegue se manter, né? Aí tem que pagar lá todo ano, 500 pau de documento. É, brincadeira não, não é mole não. Eu só até agradecer, porque eu tenho, eu graças a Deus, paguei, né? Paguei de uma vez lá, né? Consegui pagar, mas tem muita gente que não consegue, mano. Aí, isso que é triste. É por isso que tem muita gente aí, que... Vendendo carro, moto, com prestação atrasada, é... Muito documento pra pagar, porque não consegue pagar, né? É muito imposto, é muito juro, é muito caro tudo, né? Então, vamos lá, vamos lá. Vixi, mano, ó o louco que é, olha aí. Vai que ele quer voltar, o rapaz do Audi. Tem uns caras que ficam, pra lá e pra cá igual louco, né? Sem precisão. Igual louco mesmo. 90, 90. 90, tá? 30, 90, tá? 30, tá? 21, tá? three, três. Puta merda aí, mano. Brincadeira. Ai, ai, ai. Mais uma vez a tala, né? Viu o barulho e voltou. Mas ele fechou o maninho da frente. O maninho da frente buzinou. Ele ligou o pisca e jogou. Vocês viram que ele primeiro jogou, depois ligou o pisca, né? Não é assim, né, meu? É jogar o carro e ligar o pisca na hora de jogar. Não é assim. Ah, mas eu liguei o pisca. Eu tô passando aqui do seu lado. Você já joga o carro e dá o pisca, aí a culpa é minha. Eu tenho culpa de tá passando ao seu lado. Né? Agora não. O cara ali na frente, ó lá. Vamos dizer que ele tá dando certo. Eu tô vendo, né? Não tô na lateral, não tô em cima já chegando. Porque a moto geralmente vem, né? Sempre tá na velocidade. Sempre tá andando mais que o carro. Então, o carro antes de entrar tem que olhar. Tem que olhar se tá vindo o moto. Porque a moto vem que vem mesmo. Mesmo andando no limite da velocidade. Que nem um trânsito desse aqui. Aqui é 90. A gente consegue andar nos 90. Os carros não. O carro deve tá 40. Parando 20, 30, 40. Parando, né? Vai lá. Quando a ficha deu o pisca, eu já tô ligado que ele vai ir. Eu ia cortar ele. Já não fui mais, né? Tá vendo como é que é? Em moto não tem esse negócio de achar, hein? Achou, se fudeu. Achou, deixa quieto. Não vai, não faz. Se você achar que vai dar, que achar que dá, que não dá. Achou, deixa quieto. É papum. Moto é assim, mano. Deu, deu. Não deu, deixa quieto. Acha que vai dar, não vai não. Que não vai... Meu, na moto você não pode arriscar. Porque qualquer coisinha você pode morrer. Né, Mike? E aí, gente. Graças a Deus Graças a Deus Estamos chegando em casa Obrigado Meu Deus Obrigado Essa oficina é bem legal Só tem motão A Tenerê RD350 Só motão Moto antiga Moto Harley Moto Tem dessas motos também Que eu já vi Mexe com todo tipo de moto Qualquer dia eu vou dar uma Bisoiada aí Sempre passa Mas nunca tenho tempo de parar Para conhecer o local Mas com certeza é um local legal Já vi o dono chegando Com a RD350 Linda Nova Não é nova Está bem conservada É moto antiga Mas está inteira Linda De longe Dá para ver que ela está filé Né Alemão Alemão Então Duda Quer desejar a todos Um ótimo fim de semana Né Ótimo fim de semana A todos Né Hoje já é sexto Acabamos mais uma semana Né Agradecendo a Deus Muito obrigado pela semana Teve um dia que eu não trabalhei Eu passei mal Mas Graças a Deus está tudo bem comigo Só foi um Mal estar né Graças a Deus Estou bem Foi Os dias bem legais Trabalhei pra caramba Graças a Deus Meu pai passou mal Semana passada Essa semana já está bem Já viajou Muito obrigado também Meu Deus E é isso aí Ótimo Ah não Preciso querer um RDZ Ótimo fim de semana A todos Abração do Duda Valeu Galera